E pessoal, por mais que esse notebook não seja gamer, o foco dele é realmente trampo, produtividade ou até mesmo estudos, pelo fato de ele ter uma 4050, muito provavelmente você vai querer jogar uma coisinha ou outra, né? Um lançamento aqui, isso é tempo livre, não é o foco desse notebook, ele não foi feito pra você jogar, mas você consegue jogar. E aí a pergunta que fica é o seguinte, o quão atrás ele fica da performance de notebook gamer de fato? Então bora pra alguns testes que a gente fez, começando aqui pelo Forza Horizon 5, na qualidade Ultra e em Full HD, a gente botou em Full HD porque uma 4050 não tanca a resolução 3K dessa tela aqui, tá? 3K e teria que ser uma 4060, 4070. Então na hora de jogar eu recomendo fortemente que você baixe pra resolução Full HD. E eu filtrei a tabela aqui, ó, entre os notebooks com 4050, tá? Que é justamente a placa de vídeo que nós estamos pra ter uma referência. Aí aqui estão todos os modelos gamers, o Galaxy Book 4 Ultra fica aqui, ó. Ele pega 87 FPS, o que não é tão ruim, não estamos muito longe, por exemplo, de um Nitro V15, que pega exatamente 87 também. E estamos com 9 FPS a mais do que o Book 3 Ultra tinha pego ano passado, né? Então sim, teve uma certa evolução aqui com relação ao ano passado, mas a gente ainda fica atrás da performance das 4050 gamers que pegam uns 10 FPS a mais. Vamos pegar aqui como médio, ó, o Legion Slim 5i pega 97, né? O Dell G15 pega 95, por exemplo. A gente tá pra trás, mas sendo bem sincero, galera, a gente não tá tão pra trás assim, né? A gente continua podendo jogar o Forza Horizon 5 no Ultra e em Full HD. E um notebook que nem sequer é gamer, né? Em números, as 4050 gamers ficam uns 10% na frente, mas a gente não mandou tão mal, não. Testamos também um Assassin's Creed Valhalla, aqui foi no alto e em Full HD. Aí aqui a gente pega já, é, aqui no finalzinho da tabela, né? Pegamos 85 FPS e nesse benchmark a gente não teve uma evolução tão grande com relação ao ano passado, que tinha pego 83, foram 2 FPS apenas de diferença. E as 4050 gamers ficam novamente uns 10% aqui na frente, né? Tem 4050 chegando a 17, mas é um pouco de exceção. Pegando aqui a média, dá seus 10%. E novamente, 85 FPS, por mais que esteja abaixo das outras 4050, ainda dá pra jogar completamente suado. Testamos também um Cyberpunk 2077 no Ultra e em Full HD. Aqui é um jogo que exige mais do processador, e é onde o Core Ultra 7 talvez pene um pouco pra entregar os resultados, né? E vamos tentar achar aqui o Book 4 Ultra. E olha só, ele está infelizmente em última colocação. Pegamos 73 FPS, o que ainda é jogável. Estamos acima dos seus 60 frames por segundo, né? Usando o Frame Generation, mas aqui a gente ficou bem atrás das outras 4050, né? Que ficam na média aqui, ó, seus 20% na frente, né? Tem 4050 mais fraquinha, tipo Nitro V15, fica 10% na frente só. Mas se a gente pega aqui um Legion, um Nave Lunar ou o Dell G15 mesmo, eles ficam bem na frente, né? A gente fica pra pegar 20 FPS a mais nesse jogo. Primeiro, porque a 4050 lá é mais forte. E segundo, porque o processador lá vai entregar um pouco mais de performance, provavelmente no single core. Assim, ainda é viável de você jogar, mas aqui você já vê uma queda um pouquinho maior entre os modelos gamers e o Book 4 Ultra, que não tem essa proposta. Agora, vocês querem ver uma queda grande? Bora pro último benchmark de jogo, que é o Rainbow Six Siege. Aqui é um jogo leve, tá? Um jogo competitivo focando em FPS. Inclusive é um jogo CPU Bound, ou seja, ele é pesado para o processador e não pra placa de vídeo, né? Aqui quem tem o melhor CPU vai pegar mais FPS. A gente testou no baixo e em Full HD, justamente pra tentar gerar o máximo de FPS possível, né? A gente botar no Ultra, aí começa a botar o peso mais pra placa de vídeo. Mas, olha só, tem 4050 pegando perto dos seus 400 FPS, tem 4050 mais nos seus 300 e tem a 4050 do Book 4 Ultra, que pegou 212 FPS. Aqui a gente vê que ficamos bem pra trás comparado com qualquer outra 4050, inclusive comparado com o próprio Book 3 Ultra do ano passado, né? Porque a gente tinha pelo 258 FPS, justamente porque o i7-300H tá mais fraco no multi-core. Mas lembra que no single-core ele era mais forte do que o core do Ultra 7? E, pois é, o Rainbow Six Siege é um jogo que se beneficia mais de performances single-core, por isso que provavelmente ele ficou aqui na frente. Claro que, 212 FPS ainda é uma taxa bem alta, né? Você consegue jogar competitivamente, não é uma taxa baixa, mas não tem como comparar, tá? Os modelos gamers é outro mundo, então se o seu foco são jogos competitivos, é bom dar uma pensada se você realmente tá afim de vir no Book 4 Ultra. Porque tem algumas observações aqui. Por que a performance aqui foi tão baixa? Primeiro, porque o CPU não é tão forte assim no single-core. E segundo, que ele sempre vai sofrer gargalo da placa de vídeo integrada. Lembra que eu tava falando sobre isso nas conexões? E é nesse tipo de jogo que gera muito FPS que você nota mais esse gargalo, tá? Porque a placa de vídeo integrada estando ali trabalhando junto com a dedicada gera um certo atraso na geração dos frames ali. Então, em vez de gerar 300 frames, por conta de ter uma GPU integrada no meio do caminho, ele só consegue entregar 212. Um exemplo, tá? E nesse notebook você não tem como burlar isso. Você não tem como conectar um monitor externo pra ganhar mais FPS, que alguns notebooks gamers você consegue fazer isso, né? Ele não tem um recurso chamado de Mux Switch, que é onde você desabilita a placa de vídeo integrada. Então, acaba que ele sempre vai sofrer gargalo da placa de vídeo integrada. Soma pelo fato do Core UltraZ não ter uma boa performance single-core, resulta nesse FPS um pouco mais baixo do que os modelos gamers aí. E uma observação, tá, pessoal? Tudo isso aqui foi testado no modo de alto desempenho do notebook, tá? Esse cara tem um modo silencioso, onde ele realmente é bem silencioso. Ele pega menos de 41 decibéis, né? Você nem ouve as ventoinhas direito. Só que o processador fica ali consumindo os seus 25 watts, o que tá ok, mas a placa de vídeo fica limitada a 20 watts apenas, o que é muito pouquinho, né? Tanto que ele pegou 20 FPS só no Forza Horizon 5. Tem também o modo otimizado, onde ele faz um pouco mais de barulho, pega seus 43, 45 decibéis, processador continua os seus 25 watts, e a placa de vídeo já sobe, só que pra 35 watts, o que ainda é pouco. Mas ele até que ganhou bastante FPS, já ficou na faixa dos seus 60. Agora, no modo alto desempenho, aí ele faz um pouco mais de barulho ainda, chegando nos seus 53, 55 decibéis, o que apesar de ser mais barulhento se comparado com o modo silencioso, ainda é pouco barulho comparado com os modelos gamers, tá? 55 decibéis é a média dos modelos gamers, tá? Bem tranquilo. E aqui o consumo já aumenta, né? O processador já fica nos seus 40 watts ali, mais ou menos, placa de vídeo nos seus 80 watts, e o FPS já sobe pra 90 ao invés de 60. Inclusive, eu fiquei na dúvida do seguinte, né? A fonte desse notebook aqui é de apenas 140 watts, e se você olhar bem os consumos dos componentes, vocês vão ver que o processador fica na faixa dos seus 30, 40 watts, e a placa de vídeo nos seus 80 watts. Se você somar isso, são 120 watts de consumo só do processador e placa de vídeo. Será que o restante dos watts que estão sobrando dá conta de alimentar o notebook, ou é aquele tipo de note que vai descarregar enquanto você joga? E pessoal, fizemos um teste de longa duração, duas horas rodando o Cyberpunk ali, e ele não descarregou nessas duas horas. Então pode ficar tranquilo, não tá faltando energia pra alimentar o conjunto de hardware desse cara. O único ponto é que esquenta bastante aqui o palm rest, ele chega sim a incomodar, se você estiver em dias quentes, por exemplo, tá? Ele fica longe de ser confortável, mas ele tá melhor do que no passado. O Brook 3 Ultra fritava a sua mão, doía a sua mão, realmente chegava a arder. Esse ano, ele esquenta a ponto de ficar quente, não é nem morno, tá? Ele fica realmente quente, mas dá pra utilizar, não quer diferença que a sua mão vai sair um pouco mais suada. Onde ele arde a mão, tipo, ele esquenta muito, é aqui em cima, tá? Nessa parte de cima, ele vai esquentar legal, e mais pro meio do teclado, ele esquenta bastante também. Mas no WSD, aqui nas setas, fica mais tranquilo de utilizar. Quente, mas usável. E no uso cotidiano, tipo agora, que eu não tô rodando nenhum jogo, né? Tá só com o bench cameras aberto aqui, ele fica morno. Então sim, você vai notar que é um notebook meio quentinho em qualquer situação, porque é aquilo, né? É muita performance, num notebook muito fino, então esse calor tem que sair pra algum lugar. vai sair aqui pras suas mãos. Se você for comprar ele, não se assuste por ele ser um aquecedor portátil aqui. E bom, pessoal, testamos aqui um Cyberpunk 2077 em Full HD, no alto e usando o frame generation, tá? Pegou seus 70 frames por segundo, com alguns stutterings de vez em quando, por conta da densidade de população muito alta, né? Que exige mais CPU. Mas se você quiser mais estabilidade, você pode botar no médio, aqui no Cyberpunk, que ele já sobe pra 90 FPS de média. Aí a gameplay fica lisa, sem stutterings. E fica a observação que as temperaturas aqui, não física, né? A temperatura dos chips, processador, placa de vídeo, estão bem tranquilos, né? Ambos na faixa dos seus 80 graus, o que tá ok pra esse tipo de projeto. Com a observação do clock do processador, tá bem contido, né? Fica abaixo dos seus 3 GHz em vários momentos ali, justamente pra não esquentar tanto. Testamos também um Black Mesh, o Kong em Full HD, aqui no nosso preset otimizado, né? Que é com tudo no alto e algumas coisas no médio. Usando o frame generation, pegamos 90 FPS de média, gameplay lisa. O Kong sempre dá stuttering em um cenário ou outro, mas no geral, foi bem fluido de jogar. Novamente, aqui dá pra ver que o processador fica nos seus 30 watts de consumo, placa de vídeo nos seus 80 watts, vocês vão ver que em todos os jogos é a mesma coisa, né? Só o clock do CPU aqui já aumentou um pouco, ficou nos seus 3.5 GHz, o que é mais do que lá no Cyberpunk, mas também não é muito alto. E temperaturas continuam a mesma coisa, tá? Processador nos seus 80 e poucos graus, placa de vídeo também nos seus 80. não é uma preocupação. Esse tipo de jogo aqui, o Kong, né? Um jogo de história, mais pesado pra placa de vídeo do que pro processador, é o ideal pra jogar nesse tipo de note. Assim como o Star Wars Outlaws, em Full HD no alto e usando o frame generation, em cenários fechados, ele pega 90 FPS. Mas no mundo aberto, que é mais pesado, aí chega a bater 60 FPS, o que ainda é tranquilo de jogar. Mas agora vamos pra um jogo que é mais CPU, tipo Warzone 2, em Full HD no baixo, justamente pra termos o máximo de FPS possível, a gente pegou 100 FPS de média. É uma boa taxa de média, mas vale a pena lembrar que os modelos gamers pegam seus 140, né? 120, 140, depende muito do processador do notebook em si. Aqui a gente pega uma performance um pouquinho menor por conta do projeto mesmo, por não ter aqueles recursos Mux Switch e tal. Então a gente acaba sofrendo um pouquinho de gargalo da placa de vídeo integrada. Pode ver que a 4050 nunca fica com 100% de uso, né? Indicando justamente que tem algum gargalo fazendo com que ela não consiga trabalhar 100%. Então se a sua intenção é rodar jogos com altas taxas de FPS, tipo acima de 100 FPS, o Book 4 Ultra não é o mais indicado não. Tanto que no CS2, em Full HD e no baixo, a gente pegou 160 FPS, que pode parecer bastante coisa, dá pra jogar competitivamente numa boa, mas normalmente os notebooks gamers chegam a passar dos seus 200 FPS nesse jogo. E ó pessoal, passando aqui pra avisar que nós temos o nosso site de promoções, o bentipromos.com onde a gente posta promoções de notebooks e periféricos, então depois vai lá dar uma olhada que você vai curtir, fechou?